Boa noite. Há pelo menos 40 anos ele estuda e analisa como se dá a relação entre produção, distribuição e consumo. Esse economista formado e com mestrado pela UFBA é casado, pai de três filhas e torcedor do Bahia. É professor, mas nos últimos cinco anos esteve à frente da agência de fomento aqui do Estado e se afastou do cargo para encarar um desafio. O meu convidado de hoje do Entrevista Coletiva é o novo secretário estadual da Fazenda, Luiz Alberto Petitinga. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Silvana. Secretário, com quais diretrizes do governador o senhor começa a encarar esse desafio, que é administrar a Fazenda Baiana? Tenho sombra de dúvidas, um desafio bastante grande. E eu digo que foi com grande satisfação e grande alegria e regozijo de receber esse convite, convite que eu não poderia de modo algum recusar, para que exercesse essa tarefa tão importante que é dirigir as finanças do Estado do Bahia. Chego lá, naturalmente, com uma atribuição que ele desde já me passou, e é exatamente melhorar cada vez mais a arrecadação e fazer com que os recursos pagos pelo contribuinte sejam gastos de forma mais eficiente possível, mantendo e buscando manter o equilíbrio das contas públicas, que é uma condição fundamental para ser um bom gestor e ter acesso a créditos, essa condição que é fundamental para continuar um programa de investimento que permita resgatar todas as necessidades e todas as deficiências, os déficits do Estado da Bahia. Essa melhoria na arrecadação inclui o combate à sonegação fiscal? Também. A gente tem, naturalmente, não é falta de gestão, mas com uma atividade econômica muito complexa, a circulação de mercadorias é muito complexa, e hoje nós falamos, inclusive, de compras eletrônicas, isso tudo traz uma dificuldade de obtenção do tributo, do cumprimento pelo contribuinte das suas obrigações tributárias muito grande. Então, sempre tem espaço para a gente atuar no sentido de melhorar a arrecadação, torna-la mais eficiente. Hoje, como está a arrecadação da Bahia? A avaliação é feita mensalmente, bimensalmente? Nós temos um acompanhamento, eu diria, diário, dos nossos fluxos, ingressos e saídas de recursos. Nós produzimos relatórios, eu como diretor, eu como, desculpe, pensando ainda na desembaia, eu como secretário tenho, procuro ter acesso, procurarei ter acesso mais às informações, mais de um período um pouco maior, 15 dias, 30 dias, para poder ter condições de ter uma capacidade de intervir, de fato. Secretário, sobre a arrecadação, o repórter aqui da Band Bahia, Cristiano Gobi, tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, secretário. No primeiro bimestre de 2012, a arrecadação do Estado aumentou em 10%. É possível manter esse ritmo de crescimento, dadas as condições conjunturais da economia do Estado e do mundo como um todo, nos próximos meses? Olha, nós imaginamos que a tendência será, o ano de 2012, apresentar um desempenho melhor do que foi o ano de 2011. Tem indicações que já observamos aí, acompanhando a conjuntura econômica, que a atividade industrial do Estado tem melhorado, o comércio tem aí, teve em um momento aí de uma pequena inflexão, mas o comércio começa a se removimentar, não é? Reabilitar. Então, nós temos a expectativa de que a arrecadação esse ano terá um desempenho muito bom. Nós falamos aí no bimestre de 10%, nós temos hoje já, considerando o mês de março aí, o incremento do ICMS, principal fonte de arrecadação própria, já tivemos um incremento de 12% em relação a igual período de 2011. Então, isso é um dado muito importante e traz a gente uma confiança de que teremos, de fato, uma recuperação da arrecadação própria. E aí, temos que também fazer um esforço muito grande para conter também os gastos, para que a gente consiga, de fato, cumprir aquele equilíbrio fiscal que é questão fundamental. Tivemos que fazer, e por conta disso, com essa preocupação, a despeito de uma expectativa de um crescimento da arrecadação, mas tivemos que fazer uma certa contenção orçamentária, não é? Tivemos aí no início do mês a divulgação aí de uma contenção do corte orçamentário e parcelas do orçamento, desculpe, de cerca de 780 milhões distribuído por toda a administração pública, de modo que a gente possa, de fato, não ter sobressaltos. Porque houve também fatores, ou há fatores novos que não estavam na previsão orçamentária, quando foi feita lá no ano de 2011, que era exatamente o problema desse flagelo da seca. Pois é, isso muda as prioridades, secretário? Sem sombra de dúvida, é uma questão que nos traz muita preocupação e nos traz muito sofrimento, porque é um contingente da população baiana que atravessa uma situação extremamente delicada, a perda de lavoura, a perda de animais, a perda de perspectiva de renda, de se tornar um dependente de uma cesta básica, de uma situação dessa, a necessidade, muitas vezes, de deslocamento de pessoas, porque não há condições de continuar naquela realidade. Migração, né? A setora que tem essa perspectiva para esse ano, de uma migração bastante grande. Isso com impacto nas cidades, porque o comércio vai ser afetado, essa coisa toda. Então, não tem como o governo ignorar, e o governador, da sua acessibilidade, um homem extremamente preocupado com as questões que diz respeito àqueles menos assistidos. Então, o propósito dele será exatamente de a gente repensar aí essa questão e fazer remanejamento, se seja necessário, isso aí da área do colega da Secretaria do Planejamento, de fazer aí alguma coisa de revisão, se for necessário, esperamos que não, para que atendamos, então, a questão da seca aí, desse flagelo que já acomete mais de 200 municípios do Estado da Bahia. Mais de metade, né? Do nosso Estado. E no próximo bloco, o impacto na Bahia, do que se acredita ser o fim da Guerra dos Portos. E também o atendimento às demandas dos sindicatos, dos servidores públicos. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o novo secretário estadual da Fazenda, Luiz Petitinga. Secretário ainda falando sobre seca, a repórter aqui da Bande Bahia, Maíra Portela, tem uma questão para o senhor. Secretário, boa noite. Quais os impactos da seca para a arrecadação do Estado e as projeções orçamentárias, já que muitos municípios diminuíram a produção e tiveram perdas de safra? A preocupação com a seca, eu diria que é mais do ponto de vista do que vamos precisar fazer para minorar a situação das pessoas que estão nessa área do flagelo. Do ponto de vista da arrecadação, óbvio que teremos algum impacto, mas nós temos uma economia que tem uma característica de extrema concentração de sua atividade econômica. Nós sabemos aí que a região metropolitana de Salvador representa dois terços, ou quase dois terços, 60%, 65% da nossa renda estadual. Então, boa parte, isso se reflete também na arrecadação, boa parte da arrecadação vem dessa área. Vem do agronegócio também, vem da região, algumas cidades importantes aí. A região, de fato, onde o flagelo da seca atinge aqueles municípios, vai ter algum impacto na arrecadação? Sem sobra de dúvida, porque o comércio vai sofrer, muitas atividades agrícolas ou agropecuárias desenvolvidas não eram nem tributadas, mas, enfim, vai sofrer por conta do comércio. Agora, não é o aspecto mais relevante do problema esse. Secretário, alguns especialistas afirmam, e até setores também, inclusive a indústria, que há necessidade praticamente imediata de criação de uma política federal de desenvolvimento regional. O senhor concorda que há necessidade? Com certeza, Silvana. Nós temos aí um problema que vem nos preocupando a todos. Tem vários políticos, economistas, cientistas políticos que tratam dessa questão, e é essa chamada guerra fiscal, que foi a forma de que cada Estado menos desenvolvido encontrou, e depois até os próprios Estados mais desenvolvidos também encontraram, de buscar resolver o problema da atração de investimentos. E termina quando todos utilizam a mesma estratégia, o que nós tivemos observando virou um certo leilão. Então, quem oferece mais favor ele leva o investimento, como se o empresário estivesse fazendo o leilão do empreendimento dele para quem oferece mais. E isso, obviamente, termina sendo uma soma onde todos perdem. Então, é necessário, e isso surge em função exatamente da ausência de uma política nacional de desenvolvimento que incorpore a vertente regional, a dimensão regional. O Senado adiou, para essa semana, para a quarta-feira agora, a votação daquela resolução da chamada já Guerra dos Portos, que unifica em 4% o ICMS para a entrada de produtos importados. A Bahia vai sofrer algum impacto se essa medida for aprovada e entrar em vigor? De modo algum. O nosso governador teve sempre uma postura muito clara em relação a isso. Ele sempre diz que determinadas práticas ele não faz. Às vezes é muito criticado até, mas determinadas práticas ele não faz. Não é dessa maneira que vai se buscar o desenvolvimento do Estado. Até porque, na verdade, muitos desses benefícios sobre importação via portos estaduais, esses benefícios para importação via portos estaduais, termina agregando muito pouco à economia. Você dá mais utilização aos portos, você cria ali um centro de distribuição, etc. Mas não é uma coisa que dá também esse dinamismo todo à economia. Mas eu não quero aqui também culpar nenhum governante, não caberia aqui nenhum Estado, mas é que há um momento também que se todos fazem, você também tem que buscar fazer para poder não ficar diferente dos demais. E nós fazemos também política de atração de investimento. Obviamente, a STN já afirmou uma posição sobre esse assunto. E a partir daí também estamos numa discussão lá no Confaz para ver como conduz essa coisa do ponto de vista da aplicação, da determinação aí do pleno do STF. Então, a gente vai ter que implementar isso. Há um processo de discussão, precisamos também que a STF também diga como implementarmos isso, mas fato é que há uma possibilidade aí de sermos forçados e o governo federal ser compelido a pensar mais em mecanismos de desenvolvimento nacional que incorpore a dimensão regional. Falando em desenvolvimento, no pior cenário aí traçado, desenhado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional diz que se houver um recrudescimento da crise europeia, pode haver um refluxo dos investimentos estrangeiros em países emergentes, os investimentos que foram feitos ali em 2009, 2010, claro, isso inclui o Brasil. Nesse pior cenário traçado pelo FMI, a Bahia poderia ser prejudicada se isso ocorrer? Bom, temos várias formas de observar, de avaliar esse fenômeno. O que nós estamos tendo no primeiro momento é que a Bahia, sem sombra de dúvida, foi beneficiada de muitos investimentos europeus, quer da Espanha, quer da Itália, quer da França, Portugal, enfim. Fomos beneficiados até a Alemanha. Agora, e por que isso aconteceu e ainda vem acontecendo? Porque com a crise europeia, a oportunidade de investimento, de retorno de investimento lá diminui. Então, muitos recursos que não estão comprometidos lá, começam a se deslocar para viabilizar e gerar lucros aqui no Brasil, e o Estado e outros países da América Latina e do mundo, estão vivendo uma situação diferenciada. Então, nesse primeiro momento, eu acho que nós estamos tendo um resultado favorável em função da crise da Europa. Óbvio que se as perdas lá começarem a ser intensas, o que nós podemos assistir a um determinado momento, é que para cobrir perdas significativas lá na Europa, eles tenham que se desfazer de investimentos realizados aqui. E isso pode desvalorizar esses investimentos a ponto de viabilizar um pouco o nível de atividade local. Mas eu acho que seria um cenário, como você me colocou, levado ao extremo. É o pior cenário do Fundo Monetário. A apresentadora do Bande Cidade, Carolina Rosa, tem uma pergunta para o senhor também. Boa noite, secretário. O senhor está assumindo uma pasta importante, em um momento que podemos dizer até delicado. Muitas categorias fazendo reivindicações, como policiais militares, agora os professores que pedem aumento de salários. O senhor acha que o Estado tem condições realmente de atender essas categorias? Carolina, nós temos que lidar com esse problema de modo bastante inteligente. Dizer que temos condições hoje de resolver todas essas demandas, obviamente que não temos, mas temos que buscar ser inteligentes. Eu mencionava em um determinado momento da nossa conversa aqui, que nós tivemos que adotar um contingenciamento de parcela do orçamento desse ano, cerca de 780 milhões. Isso para exatamente lidar com situações que começam a se anunciar. Bom, se essa crise europeia atingir o Brasil e a Bahia também ser afetada, como é que vai ser nossa arrecadação? E aí, essas despesas? Do outro lado, começaram a aparecer desde fevereiro manifestações de parcelas dos servidores públicos, primeiro foi a polícia militar, nos impondo uma série de demandas, demandas que ninguém não se trata de discutir a legitimidade dessas demandas, mas colocando demandas, e que são demandas que, obviamente, implicam em escolhas. Agora, tivemos, temos aí também os professores colocando demandas, que também irão exigir escolhas, fazer escolhas. Nós temos compromisso com a sociedade, porque a sociedade é o elemento, ou seria os atores, a sociedade representa o ator, melhor dizendo, o ator principal da ação do Estado. Os servidores seriam parte da solução do problema. Nós temos que ter atenção a eles, se não temos resolução do problema, mas não podemos admitir que a sociedade não seja o principal ator da ação do Estado. Então, nós temos que fazer a escolha, não comprometendo aquele que é o ator principal das ações. Óbvio que, muitas vezes, se confunde. O servidor também é ator nesse processo. Então, nós temos que estar atentos a essa situação também, a essa lógica, né? A interiorização do crédito e a descentralização da indústria baiana. Vamos saber no próximo bloco. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva. E, o meu convidado de hoje é o novo secretário da Fazenda, Luiz Alberto Petitinga. O senhor à frente da agência de fomento aqui do Estado da Bahia, da Desembaia, o senhor ficou cinco anos e um pouquinho, cinco anos e três meses. Um dos grandes destaques, eu fiz um estudo, uma pesquisa, foi exatamente a interiorização do crédito. Esse era um dos focos do senhor mesmo, de atuação, quando o senhor entrou na Desembaia? Essas coisas vão sendo construídas ao longo da nossa gestão. Obviamente, no primeiro ano, logo, a gente tem que identificar quais são as questões que devem ser estratégicas. E, sem sombra de dúvida, a interiorização do crédito era uma questão fundamental. É uma agência que tem como foco a micro, pequena e média empresa. Se as micro, pequena e média empresas são o universo principal dos negócios no interior do Estado, digamos aí, dizemos, interior do Estado, todos os municípios fora da região metropolitana de Salvador, então nós tínhamos que ter como foco a estratégia de nossa atuação no interior do Estado. E, para isso, nós temos condições para chegar lá, não só colocando, criando uma rede de gerentes de negócios em cinco regiões do Estado, para atuarem nessas regiões, de modo que nenhum território de identidade do Estado ficasse sem ter cobertura de algumas operações da Desembaia. Chegamos aí, por conta dessa ação, chegamos a ter, em alguns momentos, 60% a 65% do crédito direcionado para o interior do Estado. Óbvio que teve algumas operações que foram muito importantes para nós, do ponto de vista até do amadurecimento da Desembaia. Foram operações de grande valor, operações especiais que envolveram, inclusive, engenharias financeiras muito complexas, como foram, por exemplo, o financiamento do Hospital do Subúrbio, o financiamento da Arena Fonte Nova, o financiamento da concessão ABA093. Então, foram operações que terminaram influindo um pouco, e como todas elas estão localizadas na região metropolitana de Salvador, influiu na distribuição percentual desses valores. Quer dizer, obviamente, as operações fora da região metropolitana caíram abaixo, bem abaixo dos 60%. Mas eu diria a você que em nenhum desses anos deixou de crescer o volume de operações realizadas no interior, tanto em quantidade quanto em valor. O apresentador do Brasil Urgente, o Zé Albueno, tem um questionamento para o senhor. Boa noite. O desafio de qualquer secretário da Fazenda é gastar pouco e arrecadar muito. Como fazer isso na Bahia, que é um Estado que tem uma economia forte, porém com uma população ainda muito pobre, que precisa de socorros emergenciais e muitos investimentos? O Zé Albueno, de fato, esse é o desafio do dia a dia. Cada dia temos que matar um leão, como se diz. Melhorar a arrecadação, de fato, para poder evitar os vazamentos que acontecem ou por problema da ineficiência da nossa máquina ou por problema também da própria legislação que permite esses vazamentos. Mas não só isso. Temos que fazer um esforço muito grande para alocar, óbvio que eu já disse, isso é uma tarefa que é uma tarefa colegiada e, sobretudo, mais da esfera da Secretaria do Planejamento, que é exatamente estar fazendo as escolhas do ponto de vista orçamentário. E, feito isso, nós temos que alocar os recursos, do ponto de vista financeiro, de modo que tenhamos o melhor gasto possível na alocação desses recursos. evitando desperdícios, fazendo com que a gestão da financeira melhore a ponto de reduzir esse desperdício. E aí, com relação a essas carências da sociedade, essas carências eu acho que nós vimos enfrentando com bastante determinação, aí o governador, através das setoriais que são que realizam as ações de governo, vem realizando na área de saúde. Onde nós sabemos aí o esforço que tem sido feito para adotar o estado de equipamentos hospitalares que atendam as demandas da área de saúde da sociedade. Na área de abastecimento e saneamento d'água, que são questões fundamentais para evitar que as pessoas fiquem doentes. Nas políticas de compensação, tipo o programa Vida Melhor, que o governador lançou o ano passado, meados do ano passado, e que é um programa que tenta fazer uma inclusão produtiva significativa, tanto na área urbana, quanto na área rural. E no finalzinho desse bate-papo com o novo secretário da Fazenda, Luiz Petitinga, a imagem dos economistas e a relação com a família e com o futebol. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o Entrevista Coletivo. O meu convidado de hoje é o secretário estadual da Fazenda, Luiz Petitinga. Secretário, durante muito tempo, os economistas foram verdadeiros mágicos que fizeram um milagre brasileiro. Em outro momento um pouco mais recente da nossa história, eram praticamente bruxos que afundaram com a poupança alheia. Hoje o senhor acredita que em qual posição os economistas estão frente à sociedade? Eu acho que uma questão fundamental que a gente pode salientar é o fato dos economistas deixarem de ser o salvador da pátria. E isso é, sem sombra de dúvida, uma questão fundamental. Numa economia, numa democracia, o técnico, o economista, que deve ter uma percepção política também, ele deve ser aquele formulador. Mas as opções, as escolhas têm que ser feitas pela sociedade e através de sua representação, através do executivo. Então, acho que os economistas deixaram de ser aquelas pessoas que eram vistos como quem pode tudo, quem faz tudo. Então, eles não são isso, na verdade. Isso era um fetiche. Secretário, ser secretário da Fazenda, estar com a chave do cofre da Bahia, a gente sabe que não é fácil, que demanda tempo. O senhor já fez um acordo doméstico com a mulher do senhor, três filhas, dois netinhos e com Bahia, né, secretário? O senhor é tricolor. Pois é, de coração, de tradição, inclusive, familiar. Veja, eu acho que essa é uma dificuldade que nossos familiares enfrentam numa situação dessa. minha esposa, minha esposa é uma pessoa com quem convivemos já há mais de 35 anos, então isso já permite aí uma facilidade, um entendimento nas escolhas e nas tarefas que cabem a cada um, bem divididas. E as filhas também são maravilhosas, uma fora de Salvador, mora em Brasília. Mas as coisas estão caminhando e eu tenho certeza que caminharão, a compreensão. Obviamente, eu também sentirei a ausência aí em muitos momentos da companhia delas, mas a gente tem que ir levando. E com relação ao Bahia, temos que fazer esforço, pelo menos aí no Campeonato Nacional, em alguns jogos, e torcendo pelo Bahia e pelo belo trabalho que o Falcão está fazendo. Secretário, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite para o senhor. Tá, muito obrigado. Pra você, uma boa noite, uma boa semana e a gente se encontra no domingo, em mais uma entrevista coletiva.